O que é 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 Vamos jogar Eu lencadei essa Bateria na bola, não me quer cantar E me encadecer só Ai sueto, 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 sueto E me encadecer só Ai sueto, sueto, sueto E me encadecer só Bateria pra quem é obrigada com a barriga E me encadecer só É mais gente boa, não me fazia E me encadecer só Bateria pra quem é obrigada com a barriga E me encadecer só Bateria pra quem é obrigada com a barriga E me encadecer só Ai sueto, 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 sueto E me encadecer só Eu me encadecer só Eu me encadecer só Eu vindo prazer e eliminar Eu vindo prazer e影片ar Eu vindo prazer eabilitar Eu vindo prazer e fermentar Foda-se, foda-se! Foda-se! Quando eu chego no mercado morreu, é tudo o amanhecer Quando eu chego no mercado morreu, é tudo o amanhecer Quando eu chego no mercado morreu, é tudo o amanhecer Quando eu chego no mercado morreu, é tudo o amanhecer Quando eu chego no mercado morreu, é tudo o amanhecer Quando eu chego no mercado morreu, é tudo o amanhecer Quando eu chego no mercado morreu, é tudo o amanhecer Quando eu chego no mercado morreu, é tudo o amanhecer Quando eu chego no mercado morreu, é tudo o amanhecer Opa! Opa! E oi e nalala. E oi e nalala! Oiene oi e nalala. Lala helada! E oi e nalala! E oi e nalala! Esu dada a tima! Esa esu da tima! Oансi nalala! Osada tes prenenos! Osada tes prenenos! Oante tes prenenos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL